Nós precisamos ter a garantia da liberdade de expressão no nosso país. Nós precisamos ter a garantia da defesa da democracia e do Estado de direito por parte do cidadão. O Estado precisa ser o mais limitado possível e limitado às suas funções mais básicas. E não deve utilizar-se ou os seus representantes, aqueles que temporariamente ali estão nas instituições estatais, do poder que possuem para perseguir os cidadãos. Não, o poder emana do povo. É o povo que é soberano num Estado de direito, numa democracia. A discussão que nós fizemos na última semana a respeito da revogação da Lei de Segurança Nacional. Uma revogação bem-vinda, uma revogação necessária, uma revogação que precisava ser feita e deveria já ter sido feita há muito tempo. Tanto é que essa lei acabou sendo utilizada contra a própria democracia e contra esse parlamento mesmo, recentemente, inclusive, com a prisão ilegal e inconstitucional de um parlamentar. E tem sido utilizada contra também manifestações feitas de oposição ao Presidente da República. Nós precisamos ter a garantia da liberdade de expressão no nosso país. Nós precisamos ter a garantia da defesa da democracia e do Estado de direito por parte do cidadão. O Estado precisa ser o mais limitado possível e limitado às suas funções mais básicas. E não deve utilizar-se o Estado ou os seus representantes, aqueles que temporariamente ali estão nas instituições estatais, do poder que possuem para perseguir os cidadãos. Não. O poder emana do povo. É o povo que é soberano num Estado de direito, numa democracia. E faço questão de repetir Estado de direito, e faço questão de separadamente utilizar a palavra democracia, porque um dos defeitos da lei que aprovamos, e obviamente nunca teremos uma lei aprovada aqui que seja perfeita aos olhos dos 513 parlamentares, mas, na minha opinião, um dos defeitos da lei que aprovamos foi tê-la chamado justamente de uma lei em defesa do Estado democrático de direito. O Estado, como eu disse numa intervenção curta, não é democrático. O Estado é de direito. O Estado, até alguns dizem, é a antítese da própria democracia. Afinal, ele pode, pelo poder que possui, ter uma série de outras formas e dispõe de um poder muito grande que desafia a própria democracia muitas vezes. Por isso, nós vivemos em um Estado de direito que precisa ser defendido, porque ele precisa ser de direito. Rule of law. Que seja exercido o império da lei, em que todos sejam iguais perante a lei. e que tenhamos sempre a defesa da democracia. E, no nosso caso, felizmente, uma democracia adjetivada. Democracia representativa, democracia liberal, democracia constitucional. Foi isso que, nesta semana, aprovamos na Câmara. Obrigado, senhor.